Eu acho que cada dia mais fazer televisão é desafiador, exatamente pela velocidade que ela imprime. Você tem que ser mais imediato, você muda, toda hora você pode mudar, você pode amanhecer bem, na outra semana tá louca. Tudo pode acontecer, a gente recebe mais ou menos com uma semana de antecedência os capítulos, né, da próxima semana. Então, assim, a gente brinca que toda semana é uma novidade. E você brincar com a novidade, incorporar ela a um personagem que tu criou lá atrás, às vezes seis meses atrás, é um grande desafio. E é um grande desafio lidar com um público que tá diferente. Eu não sei se tem isso, a coisa de, de repente, um preconceito com a novela, mas eu acho totalmente descabido. Porque novela é muito difícil de fazer. Você tem que procurar um frescor todo dia. Pra cada bloco novo, pra cada nova semana, você tem que procurar um frescor, você tem que procurar se renovar, tá atenta à barriga. Aquela história que não tá andando. É nesse momento que você dá aquela relaxada, você já tá com personagem, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, já tá entrosado. Então, é fácil você dar uma relaxada e entrar no automático. Eu não trabalho no automático, não sei trabalhar. Nossa, um dia eu achei que tava sendo assaltada. Parei, toquei uma campainha, eu li pra trás de uma pessoa com uma câmera imensa, assim. Eu falei, é uma arma, né? É uma metragadora. Que pulo. É um assalto. É um assalto. Eles roubam um momento. Sua privacidade, o seu sossego. Só que, assim, existe também o outro lado. Quem não quer ser muito importunado, não faz muita coisa. A gente vive dentro de um limite. Eu acho que todo mundo vive. Eu tava agora no aeroporto, aí tava com um coque, assim, mal agambrado. Aí passou o rapaz e falou, oi? Eu olhei pra ele, tava com uma câmera, assim. Oi? Você vai fotografar? Ele falou, vou. Aí eu fiz, ai, peraí, tinha ajeitado meu cabelo. Eu fico constrangida, sabia? Eu tava passando, um monte de gente normal, sete horas da manhã, indo trabalhar e tal, e a pessoa te fotografando. Eu fico sem graça. Tem hora que eu fico sem graça, tem hora que eu fico com raiva. Acho que é muito difícil saber o que a gente vai sentir. Tem hora que eu levo no bom humor, tem hora que você fica chateada, e assim vai. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que a gente tem que ter opinião. Eu tenho as minhas. Mas essa questão de escolher e colocá-las, principalmente em rede social, essas coisas, é complicado. Porque se você dá uma opinião sua, você tá escolhendo que as pessoas devolvam o que elas pensam, o que elas acham. Tem que estar aberta a debater, tem que estar aberta também a ouvir. Eu postei um negócio do Rio Doce, que eu faço parte de um projeto muito legal, que é o Waves for Hora, que é pra... de água, água potável. E eles foram lá, fizeram um puta trabalho. Eu coloquei, coloquei pra... o site pra doação. Aí a pessoa falou assim... Ah, você nem sabe o que é isso? Por que você postou isso? É o governo que tem que dar, que tem que pagar. Então assim... Existe uma revolta com tudo. Você coloca um produto... Ah, você não usa isso, você não come isso. Existe um poder assim na internet, que eles podem falar o que eles quiserem. Quando tem esses comentários, às vezes eu respondo. Quando você tem um comentário que é diferente dos outros, é você... devolver, né? Você... não bater, não vou ficar xingando ninguém, mas tipo, a pessoa falar, você fez mesmo isso? Eu vou lá, entro, olha, é assim que faz, sabe? Eu acho que a rede social, na verdade, é isso. Se eu posso falar que eu tenho sorte, acho que na sequência dos meus personagens, eu tive.